Primeiro ponto, muito cuidado para não perder o time e o equilíbrio da adaptação para o condicionamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bolar estratégias que sejam motivantes e que te dê parâmetro de evolução. Esse é o mais importante. Então, para um iniciante, o que eu fazia? Ele fazia 25 nadando. Eu falava, olha, você vai fazer 4 de 25 nadando e para o tempo que for necessário. Então, ele fazia 25, aí ele parava e eu cronometrava esse intervalo dele. Aí dava lá 40 segundos. Aí ele fazia mais 25 e eu cronometrava o intervalo dele. Ele estava à vontade e eu ia olhando a fisionomia dele também. Aí ele fazia 50 segundos. Aí ele fazia mais 25 e demorava mais, sei lá, 35 segundos. Enfim, ele ficava o intervalo parado. Aí eu pegava esses intervalos e tirava uma média. Bom, o intervalo maior dele foi de 50 segundos. O intervalo menor foi de 30 segundos. Então, se eu passar para ele 8 de 25 descansando 40 segundos, esse é um teste para ele. Da mesma forma que a gente tem o teste de 500, para quando ele sai desse período de adaptação. Aí a gente tem o teste de 1000 para quem já está mais evoluído. Para quem já está em um nível de condicionamento melhor. Esses 8 de 25 é um parâmetro que vai estimular esse aluno. Então, eu fazia 8 de 25 descansando 40 segundos. Aí ia controlando a frequência cardíaca, ia controlando a fisionomia. Aí quando eu vi que estava fácil, agora vamos fazer 8 de 25 descansando 35. Tirava 5 segundos. Quando eu ficava fácil, 8 de 25 descansando 30. Isso não é de um dia para o outro. Isso ia acontecendo durante o processo. Mas eu tinha esse controle. Eu tenho controle com todos os alunos. E eu tenho controle de todos. Garanto para vocês que se vocês me perguntarem, eu vou saber as médias, inclusive. Porque se tem uma coisa que eu tenho facilidade, é de decorar tempo dos alunos, de olhar a fisionomia da pessoa e lembrar qual é o tempo dela. Esse é o meu trabalho, né? Então, durante anos eu vim desenvolvendo isso aí. Essa capacidade. Que bom, né? Então, esse parâmetro é muito importante. E aí o cara ia fazendo, a atleta, o aluno, a aluna, ia fazendo lá 8 de 25 com 40, 35 com 30, com 20. Ia diminuindo de 5 em 5 e daqui a pouco estava fazendo 200 metros direto. E na hora que ela fazia 200 metros direto, ela já tinha noção do ritmo. Ela já tinha noção do condicionamento dela. Ela já tinha uma boa noção técnica. Porque como vai parar, a cada 25 a gente consegue fazer as correções, né? E fazia um processo de adaptação junto com o processo do condicionamento. Então, procurar um parâmetro de evolução é muito importante para ter a motivação de nadar.